E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que vamos abordar. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo o que envolve esse universo do futebol e nessa temporada especificamente está transmitindo uma série de campeonatos europeus com destaque para a Bundesliga. Para assistir aos jogos do campeonato alemão, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba jogos, depois na aba assista. Aí é só escolher o jogo que você quer ver sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. O Cruzeiro segue nessa quinta-feira a preparação para o próximo duelo na Série B. No sábado a gente encara a Chapecoense lá na Arena Condá, Chape que é um dos poucos times nessa Série B que ainda está invicta. E tem apenas um ponto a mais que o Cruzeiro na classificação, o que faz da partida um confronto direto. A gente acabou saindo do G4 com o complemento dos jogos da rodada e estamos em quinto lugar. Mas caso a gente traga os três pontos da Arena Condá, ultrapassaremos a Chape e voltamos ao grupo de acesso. E como é bom a gente poder postar um recorte aí da tabela da Série B, né, sem pegar os 20 times, estando o Cruzeiro na parte de cima da classificação, né, na parte mais nobre entre aqueles que brigam de fato pelo acesso. É claro, foram apenas quatro rodadas, não dá para tirar nenhum prognóstico com uma amostra tão pequena de campeonato, mas é importante que a gente começou na parte alta, até para a gente não rememorar fantasmas de temporadas anteriores. O Cruzeiro precisa sempre estar na briga entre os quatro e de preferência na briga pela liderança, porque eu gostaria muito que a gente fosse campeão desse trem para superar de uma vez por todas essa Série B. Ainda não foi divulgada a lista de relacionados para o jogo contra a Chapecoense, mas uma possível novidade é o atacante Rafa Silva. Ele já estava treinando no clube há mais de um mês, mas agora foi oficializado e teve o nome publicado no BID. É mais uma opção para o ataque e é um jogador que em algum momento da carreira fez muito gol, né, e isso é um aspecto importante nesse nosso elenco com tão poucos goleadores, por isso mesmo a gente depende tanto do Edu. Inclusive é provável que o Edu não seja titular nesse jogo, tá, ele ainda não está 100%, entrou meio no sacrifício no último duelo e deu assistência para o nosso gol. E como nesse último jogo o Pessolano utilizou de fato uma dupla de centroavantes, né, Luvanor e Rodolfo, depois o Edu, enquanto o Jajá fez um papel de um ponta, às vezes até um ala pelo lado direito, é possível que o Rafael Silva possa, por exemplo, jogar junto com o Edu. Ele não precisa competir por uma posição com o nosso artilheiro, né, e o Rafael Silva pode também jogar pelos lados do campo, mas os melhores momentos dele lá no Japão e na China foram como centroavante mesmo. Para esse jogo, se o Rafael tiver condição de jogar, eu prefiro, inclusive, que ele seja titular e não o Rodolfo, tá, acho que Rafael Silva e Luvanor seria um teste importante, deixando o Edu para entrar no segundo tempo, mas é aquele negócio, né, gente, nós só conhecemos de verdade um jogador quando ele joga no nosso clube, quando a gente é obrigado a torcer por ele. O Cruzeiro apresentou o balanço financeiro da temporada 2021, que fechou com um prejuízo superior a 113 milhões de reais. Segundo o documento, o endividamento total do clube está na casa de 1 bilhão e 16 milhões de reais. O lado bom desse balanço é que o prejuízo que a gente tomou em 2021, ele foi bem menor do que nas temporadas anteriores. Em 2020, esse prejuízo foi basicamente o dobro, né, algo na casa de 226 milhões, e em 2019, que foi o ano ali, master, né, da era Wagner, ele tá aí, o nosso prejuízo ficou na casa de 400 milhões de reais. Então, pra quem é muito otimista, vai dizer que o negócio tá melhorando, né, porque o buraco continua aumentando, mas ele não tá aumentando exponencialmente como estava, ele tá aumentando de uma forma mais reduzida. Mas, gente, assim, a gestão do Sérgio realmente foi um desastre em qualquer aspecto que a gente puder analisar, tá, não conseguiu reduzir o grau de endividamento como a gente esperava, e a cada ano a dívida do Cruzeiro, infelizmente, está maior. E nesse caso, a gente tem que falar é do Sérgio mesmo, não é do Ronaldo e da equipe dele, por quê? A compra do Cruzeiro pelo Ronaldo, ela foi anunciada no dia 18 de dezembro. Então, as medidas que eles tomaram ali no final de ano, né, como, por exemplo, não confirmar algumas contratações, só teriam valor prático a partir de janeiro de 2022. E esse balanço, efetivamente, ele só compreende o período até dezembro de 2021, tá? Então, a carinha que tem que aparecer nesse prejuízo aí é a do Sérgio, sim. E sobre os resultados financeiros da gestão aí da equipe do Ronaldo, nós só saberemos realmente se a galera divulgar balancetes, como, por exemplo, podem ser divulgados balancetes trimestrais, né, sobre o exercício, sobre a saúde financeira do clube nesse período. Mas não há nenhuma obrigatoriedade nesse sentido, tá? O que os clubes são obrigados a fazer é divulgar o balanço anual normalmente nesse período, né? Até ali, o final do mês de abril, o clube tem que divulgar publicamente o balanço da temporada anterior. Então, com certeza, pra gente saber, assim, como será o primeiro ano da gestão do Ronaldo, se a gente vai reduzir ou não a dívida, nós só saberemos no ano que vem. A menos que eles divulguem algum balancete antes disso, mas eles não são obrigados. O Samuel Venâncio trouxe uma informação a respeito da renovação de contrato do meia Daniel Júnior. O empresário do jogador disse que as partes estão conversando pra um novo vínculo, mas que até o momento não tem nada definido. E essa informação trazida pelo Samuel acaba esclarecendo e, de certa forma, rebatendo uma informação que tinha sido publicada pelo Jorge Nicola, de que o staff do Daniel tinha recusado uma proposta de renovação de contrato do Cruzeiro. A informação tá lá no canal do Samuel Venâncio aqui no YouTube, pra quem quiser conferir, inclusive, ele que agora está de volta com força total ao YouTube, né, desligado da rádio Itatiaia e fazendo um ótimo trabalho. Mas tem lá o empresário do Daniel Júnior falando, tá, o áudio dele dizendo que as partes estão conversando, que não tem nada de proposta recusada, de martelo batido. Está havendo, sim, uma negociação, um plano de carreira, e é possível que o Daniel continue no Cruzeiro. Atualmente, o contrato dele com o nosso clube vai até dezembro do ano que vem, mas ele tem um salário baixo e, consequentemente, uma multa baixa. E o diretor de futebol do Cruzeiro, o Pedro Martins, que o empresário do Daniel cita, inclusive, que eles têm uma relação boa, é quem está tocando essa renovação pra proteger o clube de não acontecer aquilo que aconteceu no caso do Vitor Roque, né. Então, tomara que as partes sentem, cheguem num acordo legal, que fique bom pra todo mundo, né, e pra que a gente possa utilizar o Daniel. Que depois daquela estreia ruim, que ele perde um gol feito contra o Bahia, ele entrou muito bem nos dois últimos jogos. Essa última partida, achei que ele encebou demais na hora ali da tomada de decisão, ele poderia ter feito algo um pouco mais assertivo pra gente matar o jogo, mas ele entrou muito bem no jogo, movimentou, chutou bola na trave, é um moleque de muito talento e se a gente puder mantê-lo aqui, vai ser muito bom. E só pra fazer uma vírgula, saíram aí duas notícias, uma a respeito de um empresário que atualmente não agencia nenhum jogador do Cruzeiro, que é persona non grata no clube e foi um dos responsáveis pela saída do Vitor Roque do nosso clube, tá. Esse camarada falando do Cruzeiro, quer processar, não quer? Dane-se, ele não tem mais relevância na nossa vida, ele não é agente de nenhum atleta do Cruzeiro. E com relação a um certo meia que teve bons momentos, né, em Copa do Brasil, fazendo gol em final e tudo mais, e em 2019 foi um, né, dos integrantes daquela panelinha que nos rebaixou na sacanagem, esse cara ficar falando de grandeza do clube, ficar falando disso, daquilo que torce pra gente ou deixa de torcer, irmão, você vai me desculpar, cuida da sua vida, não enche o saco e para de querer aparecer em cima do Cruzeiro, porque o que você tinha que fazer, que era jogar bola, você não fez, então agora some da nossa vida. Mas voltando ao que importa, o doutor Sérgio Campolina atualizou nesta quinta-feira a situação de dois atletas no departamento médico. O goleiro Gabriel Brazão deve voltar a treinar normalmente com o grupo na próxima semana, recuperado da lesão no joelho. Mas o meia João Paulo teve uma lesão na coxa que será tratada de forma cirúrgica. O procedimento será realizado no próximo sábado, no Hospital Mater Dei, e não foi informado um prazo para o seu retorno às atividades. E o próprio doutor explica nesse comunicado, que foi feito nos canais oficiais do clube, que normalmente lesões musculares não são tratadas de forma cirúrgica, mas que nesse caso especificamente do João Paulo, eles identificaram que esse é o tratamento mais adequado para a plena recuperação do atleta. E tem muita gente pegando no pé do João Paulo pelas últimas partidas, de fato ele não jogou bem, principalmente aquele confronto contra o Remo, que ele perde chances claras, além do pênalti desperdiçado também, mas eu acho que é um jogador que vai fazer muita falta sim, e torço para que ele se recupere logo e esteja à disposição 100% fisicamente, né? Porque eu acho que esse problema físico, que ele já tinha ficado de fora de algumas partidas, acusado de desgaste e tudo mais, é o que fez com que ele perdesse tanto rendimento nas últimas semanas. Que se recupere logo e volte 100%. E com relação ao Gabriel Brazão, é uma excelente notícia tê-lo de volta, né? Até pelo aspecto pessoal, né? O cara tem uma lesão grave de joelho, fica quase um ano parado se recuperando, quando ele volta ele sofre outra lesão, dessa vez no outro joelho, que bom que foi uma lesão mais simples, digamos assim, ele já fez o processo de transição, então semana que vem já está treinando com o grupo. É claro que o jogador demanda um tempo de preparação, ainda mais goleiro, né? Que treina muito mais do que os jogadores de linha, então o Brazão certamente não estará disponível em uma, duas, três semanas. Deve demorar um pouquinho mais pra que ele esteja 100% em condição de jogo. Mas o Brazão 100% certamente é um cara que eleva o nível da disputa pela nossa camisa 1, e o Rafael Cabral, que na última partida foi pouco exigido, a bola que foi lá, ele fez uma boa defesa, tem agora mais um concorrente à altura, e um cara muito querido pela torcida, né? Embora ainda não tenha estreado profissionalmente pelo Cruzeiro. O Gabriel Brazão só jogou na base, e profissionalmente em alguns clubes na Europa. E o Samuel Venâncio, que tá impossível agora que saiu da rádio, trouxe a informação que o Cruzeiro não poderá jogar no Mineirão contra o Grêmio, no dia 8 de maio, e contra o Remo, no dia 11. Isso porque o estádio receberá shows no período, e por isso nós deveremos jogar no Independência. Essa parte do Cruzeiro provavelmente jogar no Independência, quem tá falando sou eu, tá? O que o Samuel trouxe é que o Cruzeiro não poderá utilizar o Mineirão, mas aí por uma inferência lógica, né? O outro estádio disponível na capital é o estádio do Horto, que pertence ao América Mineiro. Essa questão da gente não poder jogar no Mineirão, temos que lembrar, o Cruzeiro hoje não tem nenhum contrato com a Minas Arena. Então a Minas Arena, ela não tem que consultar o Cruzeiro quando ela recebe uma proposta pra marcar um evento de outra natureza. Seria bom o Cruzeiro ter um estádio próprio? Seria. Seria bom o Cruzeiro administrar o Mineirão? Também seria. Mas essas não são possibilidades realistas no momento, tá? Então se não tem remédio, remediado tá, gente. Nós vamos ter que jogar no Independência provavelmente, e o nosso papel como torcedores é apoiar o time, lotar o Independência e fazer o melhor pra que a gente consiga. A vitória contra o Grêmio e a classificação contra o Remo. E é triste porque são talvez os dois jogos mais importantes da nossa temporada até o momento, né? Um duelo contra o Grêmio, que é um estádio que sempre merece, né? Mineirão, casa cheia, 60 mil pessoas, pela grandeza dos dois clubes, por ser um dos principais jogos da Série B, infelizmente não poderá ser aí na nossa casa. E com relação ao jogo contra o Remo, a gente precisa ganhar por dois gols de diferença, vai ser um confronto muito complicado, e seria ótimo ter também muita gente no estádio, né? Pra apoiar. Mas se é no Independência, se for em qualquer outro lugar, a gente vai apoiar, o Cruzeiro tem certeza que vai lutar muito pra conseguir essas vitórias. E pra fechar, está sendo vendida no site da Adidas essa camisa laranja do Cruzeiro. Observando modelos lançados pela empresa pra outros clubes, essa deve ser uma das camisas de goleiro da temporada 2022. Ainda não houve um lançamento oficial desse uniforme, né? E os nossos goleiros nas últimas partidas têm utilizado os uniformes da temporada 2021, né? Aquela camisa vermelha melancia, aquela azul clarinha, uniformes que o Fábio não usava e ninguém entendia muito bem porquê. Mas essa camisa brotou sendo vendida lá no site da Adidas por um preço bizarro de R$300,00, inclusive, tá? E contrariando a lógica, eu achei a camisa bonita, sim, e se ela não tivesse esse preço pornográfico, compraria e usaria muito satisfeito. A gente não pode esquecer que camisa de goleiro obrigatoriamente tem que ser muito diferente da camisa dos jogadores de linha, né? Não apenas do nosso clube, mas dos adversários também. Até por isso é muito comum que eles utilizem aí cores mais chamativas, uniformes assim, mais alternativos. E eu particularmente gosto disso, não vejo nenhum problema. Só espero que façam também, mesmo que seja nesse modelo aí, com essas figuras geométricas, uma camisa amarela, né? Pra respeitar a história do Cruzeiro, a figura do Raul, que o Dida usou, que o Fábio usou e tudo mais. Imagino que pode rolar também a camisa amarela, porque normalmente eles não fazem só um uniforme pro goleiro, né? Eles fazem dois ou três uniformes diferentes, de cores bem diferentes, justamente pra não ter nenhum problema. Só essa que foi revelada até o momento, e deixa aí nos comentários o que você achou dessa camisa laranjona, assim como os outros temas que a gente abordou aqui. Também não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri